Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as altas habilidades em pessoas com autismo. Acabou de lançar uma série muito interessante, eu assisti nesse final de semana e gostei bastante e indico para vocês. Chama The Good Doctor. É a história de um médico que tem autismo e que é extremamente inteligente, que tem altas habilidades, uma percepção acima da média, memória, inteligência também para o que ele faz, muito acima dos seus outros colegas. Na série, ele precisa batalhar muito para conseguir ficar no hospital, um famoso hospital onde ele trabalha, justamente por ter o diagnóstico de autismo. É uma trama muito interessante que vale a pena assistir, mas o que eu queria discutir sobre esse filme, e sobre essa série com vocês hoje, é que lá eles falam que esse médico tem o diagnóstico de autismo e savantismo. Nós já falamos de savantismo aqui, no final do vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo para quem perdeu poder assistir. A característica principal do savantismo é ter uma alta habilidade em alguma área. Geralmente, a gente conhece por pequenos gênios, que são aquelas pessoas que fazem cálculos extraordinários ou que têm memórias muito acima da média. Eu sempre dou o exemplo do Kim Peake, que inspirou o filme Rayman, que quando alguns palitos caíam, ele já sabia o número exato de quantos tinham. Ele memorizou 98% dos livros que ele leu ao longo da vida. Mas, geralmente, o savantismo está associado a uma deficiência intelectual em outra área. Por exemplo, uma pessoa que consegue fazer cálculos de física extraordinários, mas tem dificuldade em conseguir pegar o troco numa padaria, ou de conseguir usar com função na vida essas habilidades que eles têm. Então, geralmente, essas habilidades servem para pouca coisa. Na série Good Doctor, eles não falam sobre deficiência intelectual associada. neste personagem, o que geralmente aparece no savantismo. Então, também podemos considerar ser um caso de altas habilidades. Às vezes, acontece de pessoas com autismo ter altas habilidades. Nós vemos alguns noticiários por aí mostrando pessoas geniais que se formaram em física com 12 anos ou que tocam algum instrumento musical brilhantemente. Uma coisa importante que a gente precisa discutir é que todas as vezes que eu vejo esses posts, eu também vejo mães e pais de crianças com autismo com muita esperança de que os filhos tenham também essas altas habilidades. E muitos dizem, ah, tomara que meu filho também fique assim um dia. Uma coisa importante para a gente discutir é que não existe uma chave mágica que a gente vire e que a criança que tem atraso, de repente, vá se destacar absurdamente em uma área. Pessoas que desenvolvem esses talentos é porque foram muito estimuladas a fazer isso. Não existe mágica. São muitos treinos e muito investimento, muito acesso às informações que fez essas pessoas terem determinada habilidade acima da média. Isso é importante porque a gente precisa estimular muito as crianças com autismo. E alguns pais podem ficar com a ilusão ou com a expectativa de que só por ter autismo um dia essa genialidade pode surgir. E o que acontece no espectro autista geralmente é o oposto. A maior parte das crianças, em torno de 54% em média, das crianças com autismo apresentam déficit intelectual e não genialidade. O cérebro da criança com autismo pode tender, então, a acumular atrasos. E é isso que a gente não pode deixar. Então, o que a gente pode fazer para ajudar as crianças com autismo? Estimular com muita terapia comportamental, com equipe multidisciplinar, diversas abordagens, Fono, TO, médico, uma boa escola, uma boa professora, para a gente conseguir potencializar os ganhos na criança com autismo e, eventualmente, potencializar também habilidades que elas possam ter. Importante ressaltar o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões, novos caminhos e criar redes neurais importantes e funcionais para as crianças, deixar as crianças mais inteligentes. Só que isso só é possível com muito estímulo e na primeira infância. A gente tem capacidade de aprender para o resto da vida, mas nos primeiros anos de vida, essa capacidade é muito maior. Então, não adianta esperar que, depois de grandes, algum clique vai acontecer e alguma coisa mágica vai acontecer de instalar habilidades que essa criança pegue do ar, porque isso não vai acontecer. Só acontece se você dá acesso a estímulos e muito estímulo. Eu vou deixar aqui o vídeo de savantismo para quem perdeu poder assistir, tá? É só vocês clicarem. Se você gostou, compartilhe para que esse vídeo possa ajudar outras mães também a acreditarem e a investirem nos seus filhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.